Há mais de um ano o estado do Ceará, assim como todo mundo, vem numa verdadeira batalha aí contra essa pandemia do coronavírus. O governo do estado do Ceará tem se destacado, né, aí muito bem nesse desafio, tá certo? Com equilíbrio nas contas, liderando investimento. E o governo do Ceará terá gás para manter todo esse equilíbrio administrativo durante todo o tempo essa pandemia? E até quando? Porque alguns opositores dizem que essa conta virá depois. Eu queria saber de você. Pois não, José. Primeiro, meu amigo, é muito importante para mim participar dessa entrevista com você. Ainda mais que você está muito moderno, né? Já com o som, com a imagem, eu acho muito bom isso aí. Mas assim, o governador Camilo, meu caro José, você tem acompanhado de perto? Ô Nelson, eu queria pedir, eu queria pedir para você centralizar mais a sua imagem, mais... Aí, tá? Não, mais para... Aí, aí, aí fica... Fica ali, mas... Aí, agora sim, agora tá beleza, agora tá beleza. Vamos lá. A ração da ponta, né? Então, o governador Camilo, você o conhece bem, é uma pessoa que tem muita paciência, muita serenidade, é uma pessoa muito aberta ao diálogo. Então, a primeira coisa que ele fez foi criar um comitê, que é o Comitê de Enfrentamento à Covid. Nesse comitê, você tem a participação de todos os poderes, Ministério Público Estadual, Federal, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, entidades da sociedade civil. E as decisões, elas são sempre tomadas de acordo com as orientações sanitárias de infectologistas, de cientistas que analisam essa questão da pandemia. Então, a primeira coisa é um processo bem democrático e bem transparente. Segunda coisa, graças a Deus, meu caro Jossélio, o Estado do Ceará vem sendo muito bem administrado do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro. Então, você sabe que o governador Camilo, no primeiro mandato dele, ele pegou uma situação difícil de seca, né? Nós tivemos vários anos de seca. Tivemos também uma crise fiscal, já no início do governo da presidenta Dilma, onde a situação do governo federal, em termos de ajudar o Estado, teve uma dificuldade muito grande. E depois, nos governos seguintes também. E o governador Camilo enfrentou, logo no início do seu segundo mandato, aquele problema das facções, em janeiro de 2019, janeiro e fevereiro, e depois em setembro. E quando foi no início de 2020, acabou enfrentando o problema do motim, não é? E depois a gente imaginava que não poderia vir coisa pior, aí veio a pandemia, que é um problema do mundo inteiro. Então, o governador Camilo tem se concentrado, primeiramente, em abrir novos leitos de enfermaria e de UTI. Para você ter uma ideia, meu caro José, já foram abertos, somente nessa segunda onda da pandemia, já em 2021, 3.809 leitos de enfermaria. E já foram 1.337 leitos de UTI. Isso dá um total de 5.147, 146 leitos exclusivos para a COVID. Se nós compararmos com as que foram abertas no ano passado, 2020, nós temos aí um crescimento de 74%. A outra prioridade, José, que você vem acompanhando de perto, é a questão da vacinação, não é? O que o Estado tem recebido de vacina, ele tem aplicado de forma muito rápida, não só o Estado, mas os municípios cearenses, que têm tido um apoio muito grande aí dos nossos prefeitos e do pessoal da área de saúde. Então, nós já temos hoje, aplicadas no Ceará, 2.158.000 doses de vacina, contando com a primeira e com a segunda dose. E, evidentemente, o Estado guardou aquela reserva para a segunda dose. E, agora, que não tinha da CoronaVac, o Estado já conseguiu, através de uma medida judicial, e vai receber essa parte da segunda dose dos que estão ainda pendentes. E a outra preocupação, que aí eu vou direto para a pergunta que você me fez, o governador criou uma série de ações na área social, meu caro Jossélio. Eu diria que uma das principais é aquela do cartão mais infância. O cartão mais infância, ele pagava para 48 mil famílias no Estado, o valor de R$ 50,00 inicialmente. Depois, o governador aumentou para 150 mil famílias, pagando o valor de R$ 100,00 mensais. Jossélio, somente com esse cartão mais infância, o governador e o governo do Estado estão aplicando R$ 180 milhões por ano, para poder beneficiar as famílias mais vulneráveis do Estado. Ele determinou também a isenção do pagamento da conta de água e de energia para as famílias carentes em nosso Estado. Ele determinou também o pagamento do Vale Gás, que é do botijão de gás, tanto em 2020, como também em 2021. São 250 mil famílias que vão receber, já receberam ano passado, estão recebendo esse ano também o Vale Gás. Para as escolas, ele distribuiu 150 mil tablets, para que os alunos possam assistir a aula remota, 347 mil chips e o kit de alimentação, que é o correspondente à merenda escolar, para 2,1 milhões de kits foram distribuídos para os alunos do Estado. Dois setores que foram os mais prejudicados, o setor de eventos e o setor de alimentação fora do lar, bares e restaurantes, ele garantiu também o auxílio financeiro de R$ 1.000, isenção de IPVA, parcelamento de ICMS e também a isenção do pagamento de água e de energia. Para aquelas pessoas que trabalham na área de reciclagem, ele garantiu também o auxílio catador permanente para mais ou menos 2.500 pessoas. O agente jovem ambiental para 10 mil pessoas, que os municípios estão cadastrando e selecionando, também uma bolsa para ajudar. E mais ultimamente, para não tomar tanto o seu tempo e poder ouvir as suas perguntas, ele garantiu também para as pessoas que são mototaxistas, taxistas, transporte escolar, feirante, ambulante, motorista de aplicativo, bugueiro, guia de turismo, também uma bolsa, um auxílio cesta básica de R$ 200. E dentro da visão que o governador Camilo tem, Jossélio, de que não adianta só você ter esses programas assistenciais, a gente tem que criar também condições para que as pessoas possam trabalhar, possam produzir, e é uma coisa que você sempre defendeu nos seus programas, que eu acompanho o seu trabalho, ele criou também um programa de microcrédito para os micro e pequenos empresários, para o microempreendedor individual, de R$ 100 milhões, também para beneficiar essas pessoas. Então, realmente, Jossélio, as pessoas ficam preocupadas que são tantas ações que o Estado vem desenvolvendo, mas pode ficar tranquilo que as finanças, a situação fiscal do Estado é muito sólida, muito tranquila. Graças a Deus! Fique sabendo de tudo com Jossélio Leite